A paz eu vos deixo, falou o Salvador, a paz que o mundo não dá. E eu é o Senhor que por grande amor a palavra em nós cumprirá. Haja paz, desde os céus, haja paz sobre o povo de Deus. Ainda que os montes se movam do lugar e a terra não mais produzir, E tudo no mundo pareça pagar, os fiéis vão a Cristo seguir. Haja paz, desde os céus, haja paz sobre o povo de Deus. Vem a fortaleza que não se abalará, Jesus vem em nós construir. Em Deus nossa crença fundada está, aguardamos por nosso porvir. Haja paz, desde os céus, haja paz sobre o povo de Deus.